Foi a tia de uma das crianças quem procurou o Ministério Público e a Polícia Civil. Exames de corpo de delito comprovaram que uma menina de dois anos foi vítima de maus tratos e estupro. Além dessa criança, outros cinco menores estão envolvidos, todos com idade abaixo dos 14 anos. Uma outra criança de cinco anos também foi estuprada. Isso tudo acontecia dentro de um abrigo que fica em Quirinópolis, no sudoeste do estado de Goiás. Nós conversamos com a tia de uma das envolvidas que nos disse que procurou os órgãos municipais competentes pela administração do abrigo, mas tudo foi negado pelos responsáveis. Foi terrível, né? Terrível. Não só pra mim, mas pra família inteira. Tá sendo muito difícil. A prefeitura me chamou, eu procurei a prefeitura, ele marcou o horário comigo e ele me chamou a presidência do conselho tutelar pra conversar comigo. A Clóquia disse pra mim que era mentira, que era toda a invenção das crianças. Durante a pandemia, que foi cancelada as visitas. Então as visitas era só, não tinha, aliás, não tinha mais visita. E era tudo online. Quando a gente ligava com as crianças, você via que as cuidadoras estavam muito perto. Você via que não tinha como você conversar com elas pra saber como que tava. Os estupros aconteciam entre os próprios abrigados e foram denunciados em dezembro do ano passado. A mãe da menina de dois anos também falou com a nossa equipe. Ela não possuía a guarda da criança que teve que ficar no local por mais de um ano. De acordo com a mãe, ela nem imaginava que tudo isso acontecia. De acordo com as investigações da Polícia Civil, algumas crianças e adolescentes que estavam envolvidos já chegaram a fugir do abrigo Cantinho da Luz. Contaram para familiares que eram agredidos e humilhados pelas cuidadoras. Além da atual coordenadora do local e da ex-primeira-dama do município, outras oito pessoas foram indiciadas e devem ser investigadas pelo Ministério Público. A nossa equipe teve acesso a áudios exclusivos, onde um adolescente de 13 anos conta tudo o que vivia dentro do abrigo. Nesse outro áudio, o garoto chega a citar que um guarda civil de Quirinópolis participou das agressões contra uma das crianças. Ainda aí o barco, a sua arte chegou, eu tenho um nas costas do... Forcou, aí embaixo me dá um negócio de... Na costela, ficou sem ar. Aí a gente tá batendo... Não dá dinheiro. Passa a mão na bunda com força, nisso. Aí o dia, a gente vai se dar uma... É, se for muito, também vai dormir. Aí daí a sua escutou o que estava chorando. Tá, tá chorando, chorando. E ela vai bater no direito. Aquela que me... É a que tá hoje. Ao todo, 10 pessoas foram indiciadas, incluindo um conselheiro tutelar. De acordo com a Polícia Civil, o abrigo Cantinho da Luz continua funcionando, mas todos os envolvidos foram afastados. A Polícia Civil pediu o afastamento cautelar de algumas cuidadoras e da coordenadora que ainda prestam serviços no abrigo. A gente teve informação de que a Prefeitura está afastando esses servidores e vai colocar um pessoal qualificado para atender essas crianças. O inquérito policial foi finalizado e agora cabe ao Ministério Público dar ou não continuidade no processo judicial. Então cabe sim uma reparação às vítimas, tanto às vítimas quanto para os seus familiares. Porque nesse tipo de situação, os traumas e os danos, tanto psicológicos e emocionais, são tanto para as vítimas quanto para os familiares. Espero que isso não aconteça com mais ninguém, eu não posso evitar o que aconteceu com a minha sobrinha. Acho que ninguém mais pode. Eu estou aqui para pedir que a justiça seja feita e que alguém, um órgão competente, não deixe que essas pessoas fiquem lá dentro. Pessoas que não têm capacidade de cuidar de crianças, eles não devem ficar lá dentro. Pessoas que não têm capacidade de cuidar de crianças, eles não devem ficar lá dentro.